Eu sou o William Santiago, formei no Coteming em 2019 e durante todo o meu período de formação eu tive vários professores excelentes, gostei muito. Somente da Carla, que é de P.O.O., no terceiro ano, ela foi a nossa madrinha de turno também, ela é o melhor de todos, parado, falem, gordão, de redes, ela é muito gente boa também, me ajudou a arrumar também meu primeiro estágio. Os laboratórios são excelentes, gostei muito, somente da construção do laboratório de redes, quando a gente teve que fazer a prova prática, que foi uma das partes mais legais, são as provas pláticas. Também tem as matérias mais comuns, matemática, portuguesa, eu sempre tive bons professores, somente falar assim do irmão, filosofia, gente boa demais. A estrutura aqui é muito boa, já recomendei gente para cá que está cursando agora, hoje já estou na faculdade também, o Coteming é uma base muito boa para o mercado, já fiz todo o estágio, hoje eu estou empregado, fixe em T.